Olá, a Universidade Europeia lança o programa People Planning and Analytics com um plano de trabalhos muito focado nas competências e um corpo docente de elevadíssima experiência profissional e know-how. Se considera importante que uma empresa envolva os talentos certos no momento certo, tenha os processos e suporte adequados para cumprir missão e estratégia, ajuste efetivamente pessoas, processos e negócios com base em cenários, assente as suas atividades na análise de risco e na identificação de áreas de melhoria, saiba interpretar dados e perceba a empresa como um todo e as necessidades de mudança, tenha os dados para suportar a decisão apurados e processados no momento certo e ainda, se quer ser um profissional de RH estratégico e de excelência, este programa é para si. Junte-se a nós.